Minha maldade precisa ser reconhecida Com papel de vejo o M de Majin Esse M na minha testa é de medium Vegeta O mesmo que te trará um fim Que garoto vai ter que lutar Mas digo bem ou mal Muitos mais eu vou ter que matar Pra que cê entender Meu poder mentor Que garoto Essa tudo é só você O mundo temer Ele pertencia Ele significa Minha maldade pura Preste atenção Nessa explosão